Estou aqui bem a tempo. Muito bom. Então, estamos iniciando a gravação um pouquinho atrasados, né? Eu vou apenas repetir aqui para ficar gravado, que nós estamos falando dos aspectos fisiológicos envolvidos no estado de choque. Então, para falar de choque, vamos começar a falar dos aspectos fisiológicos envolvidos. Voltando, então, ao que eu disse, a palavra-chave é perfusão. É a principal palavra-chave. E, repetindo que perfusão é o fluxo de sangue aos tecidos. Então, o tecido perfundido é o tecido que recebe um bom fluxo de sangue. E o tecido que tem redução do fluxo de sangue, ele tem uma redução da perfusão. Perfusão, então, é muito importante para que o tecido seja e fique íntegro, para que ele tenha seu metabolismo garantido. Para que a perfusão aconteça, eu dependo de vários outros elementos. Primeiro, da volemia. Quando eu digo volemia, eu estou falando volume circulante que eu tenho. O volume circulante é a volemia. Então, se você tem um volume circulante adequado, você está normovolêmico. Se você perde volume circulante, você está hipovolêmico. Então, a volemia é o volume circulante. E nós nos referimos ao volume do sangue, plasma, mais elementos figurados. Isso aí é a volemia. Vamos chamar de microcirculação a rede de capilares que atravessam os tecidos. Porque essa rede de capilares é que garante a perfusão. A presença de sangue em quantidades adequadas, transportando oxigênio em quantidades adequadas, nessa microcirculação, é que vai garantir a integridade metabólica dos tecidos. Vamos usar já os velhos, manjados, conceitos pré e pós-cargas e débito cardíaco. Lembrando, pré-carga é o volume de sangue que chega ao coração. E pós-carga é a resistência que o coração enfrenta para injetar o sangue. A pós-carga diz respeito à resistência vascular periférica. E a pré-carga diz respeito ao retorno venoso ao coração. E voltamos a dizer débito cardíaco, o volume de sangue que passa no coração por minuto, por unidade de tempo. Retorno venoso tem a ver com pré-carga. É a quantidade de sangue que chega ao coração, é o chamado retorno venoso. E vamos contar com as pressões hidrostáticas, que é a pressão que o sangue faz sobre a rede capilar para permitir a saída de líquido nutriente para os tecidos. E a pressão oncótica, que é a pressão exercida pelas proteínas para puxar de volta o líquido que banhou os tecidos durante a perfusão. E vamos ver esses conceitos, oferta, saturação e extração de oxigênio, que são determinantes do funcionamento, do suprimento das necessidades dos órgãos e tecidos. A quantidade de oxigênio que chega ao tecido, a saturação da hemoglobina e a capacidade que o tecido tem de extrair oxigênio do sangue, determinam o sucesso da perfusão. Então, a perfusão depende de todos esses fatores. Do volume circulante, da resistência vascular periférica, da capacidade cardíaca de bombeamento, do volume que eu tenho retornando ao coração, da pressão no sangue na rede capilar e da capacidade dos órgãos e tecidos receberem e extraírem oxigênio. Para que isso tudo precise acontecer muito bem, para que a perfusão seja bem sucedida e para que os órgãos recebam a quantidade adequada de oxigênio. Então, nós vamos botar nosso foco de estudo na tal da perfusão. Então, repetindo aqui o que foi dito, a irrigação sanguínea de um tecido para que ele seja suprido de oxigênio e nutrientes. Então, para isso, precisa de ter um bom fluxo de sangue ao capilar e o sangue tem que levar oxigênio e nutrientes em quantidades adequadas. Tudo isso precisa que eu tenha um coração capaz de manter o débito cardíaco, que o sangue se distribua adequadamente através da rede circulatória, principalmente a rede arterial, que eu tenha hemoglobina em quantidade adequada para levar oxigênio aos tecidos e que essa hemoglobina esteja saturada de maneira adequada de oxigênio. Por que estamos falando nisso? Porque todas essas variáveis, quando são comprometidas, podem levar o paciente ao estado de choque. Então, eu posso ter choque por problema cardíaco, eu posso ter choque por problema da rede circulatória, eu posso ter choque por falta de hemoglobina, eu posso ter choque por incapacidade do próprio tecido utilizar oxigênio. Então, isso é muito importante. Nós temos, então, como finalidade da perfusão, ofertar oxigênio aos tecidos. Então, a oferta de oxigênio aos tecidos é o grande objetivo da perfusão. Levar oxigênio aos tecidos. Então, isso que a gente chama oferta de oxigênio aos tecidos. É a quantidade de oxigênio que eu consigo fazer chegar à rede capilar, que eu consigo fazer chegar aos tecidos. E a quantidade total de sangue arterial é, de oxigênio arterial, desculpe, essa quantidade que eu consigo saturar o sangue arterial. Então, aqui depende da hemoglobina, da saturação do sangue arterial, para que eu tenha uma quantidade adequada de sangue a ser ofertado. Depois que o sangue chega aos tecidos, ele é extraído. Os tecidos extraem, em condições normais, 25% do oxigênio, 75% retornam ao coração. Ou seja, a economia que o organismo faz é muito grande. Ele usa pouco do oxigênio que é ofertado a ele, deixa uma reserva grande no corpo. Então, para que você tenha uma hipóxia tecidual, você precisa de uma restrição de oxigênio considerável, já que existe uma reserva. Depois que o tecido extraiu o oxigênio do sangue, você tem a saturação do oxigênio venoso. Então, o oxigênio que, depois que passou os tecidos, ainda permanece no sangue, esses 75%, é que estabelece a quantidade total de oxigênio venoso. E que estabelece a saturação venosa de oxigênio que a gente mede através de exames. Então, o que é que nós temos? Uma oferta, um uso e um prosseguimento do sangue. Então, a saturação arterial é a quantidade de oxigênio que é ofertado aos tecidos através da artéria. O tecido extrai o oxigênio e você passa a ter, então, a saturação venosa. Quanto de oxigênio está presente no sangue venoso. Isso é importante para você estudar nos momentos do choque. Nas situações de choque, os órgãos e tecidos começam a extrair mais oxigênio. A oferta diminui e os órgãos e tecidos em sofrimento começam a tentar extrair mais oxigênio e vão diminuir a quantidade de oxigênio venoso. Vão roubar da reserva de oxigênio que o organismo mantém no sangue venoso. Muito bom. O que nós estamos falando, então? De saturação de oxigênio, extração, saturação venosa, saturação arterial. Tudo isso nós estamos dizendo dos objetivos da perfusão. Para que essa perfusão aconteça adequadamente, nós vamos precisar de vários fatores. Primeiro, de um bom coração. Para manter o débito cardíaco, para bombear sangue adequadamente aos órgãos e tecidos, para manter a rede capilar cheia. Aí nós vamos precisar de um coração batendo em uma frequência adequada e mantendo um volume ejetado bom. Precisa de contrair bem, precisa de receber bastante sangue na sua fase de enchimento e precisa de ter passagem livre pelas válvulas, pelas câmaras cardíacas. Então, quando eu não tiver alguma dessas variáveis cardíacas adequadas, eu posso não conseguir perfundir bem o tecido e entrar em estado de choque. Então, lembra que, para que a perfusão seja garantida, dependo primeiro de um bom coração. Depois, eu dependo de vasos. Para perfundir bem os tecidos, para poder fazer chegar oxigênio, para ofertar oxigênio aos tecidos, para permitir que os tecidos recebam oxigênio, eu vou precisar de vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos não só livres, sem obstruções, como também com tônus regulado adequadamente, que contraem e relaxam de acordo com a necessidade de órgãos e tecidos. Isso tanto na macro quanto na microcirculação. Precisa de ter boa pressão hidrostática, precisa de ter boa pressão lancótica, para que os tecidos sejam supridos adequadamente de sangue. Então, fatores vasculares. E aqui, a parte final da circulação, que é a microcirculação, onde o sangue entra pela arteríola, se espalha pelos capilares, banhando os tecidos, e é recolhido pela vênula. Isso tudo controlado pelo sistema nervoso simpático, principalmente, e pelo volume de sangue disponível para o paciente. E depois eu dependo da qualidade do sangue, para eu suprir bem os tecidos. Eu dependo da quantidade de oxigênio que o sangue consegue transportar. E isso depende muito da hemoglobina e da saturação da hemoglobina, da saturação arterial do oxigênio sanguíneo. E dependo da capacidade dos tecidos extraírem esse oxigênio. Então, voltando. Perfusão é o suprimento sanguíneo a órgãos e tecidos, que é garantido através de elementos que compõem a função cardíaca, a função vascular e a qualidade do sangue. Vamos, então, passar para o estudo do choque. Outro detalhe importante aqui são os fatores celulares. Para que a perfusão tenha sucesso, eu preciso de uma atividade celular normal. A maioria dos estados de choque não afetam a capacidade da célula usar em oxigênio. Afetam muito mais a capacidade do organismo ofertar oxigênio às células. Só um tipo de choque é que vai ser caracterizado por uma incapacidade das células extraírem o oxigênio e usarem o oxigênio no seu metabolismo. Muito bom. Então, vamos definir o que é choque. O que é choque, então, depois de tudo isso falado, nesses 10 minutos de fala, nós temos o seguinte, choque é a redução disseminada da perfusão aos tecidos, ou perfusão tissular efetiva. Então, o que acontece quando você tem choque? Você vai ter uma perda de perfusão, uma diminuição da perfusão, geral, pelo organismo como um todo. Porque você pode ter redução da perfusão em órgãos específicos. Se você tiver, por exemplo, um trombo na carótida, você vai diminuir a perfusão ao hemisfério cerebral. Se você tiver uma obstrução coronária, você vai diminuir a perfusão cardíaca. Se você tiver uma redução, uma obstrução da artéria femoral, você vai ter uma redução de perfusão no membro inferior. Choque, essa redução de perfusão, é em todo o organismo. E quando você reduz a perfusão pelo organismo todo, você causa hipóxia tessidual, você não supre o organismo de nutrientes e os órgãos começam a entrar em falência. Esse é o problema do choque. A falência dos órgãos por não receberem oxigênio e nutrientes em quantidades adequadas. O choque é classificado de duas formas. De acordo com o tipo de hipóxia e de acordo com o transtorno hemodinâmico. Então, o choque vai ser classificado de acordo com o tipo de hipóxia e de acordo com o processo hemodinâmico que esteja acontecendo. Então, nós vamos classificar o choque assim. Quando você tiver choque, o tecido vai entrar em hipóxia. Vai ficar hipoperfundido e vai entrar em hipóxia. Então, o que o choque causa? Tipos especiais de hipóxia. Vamos ver o que acontece, então. Chamo tipo hipóxia, tipo estagnante. É aquela que reduz, resulta do fluxo sanguíneo reduzido aos tecidos. Pelo baixo débito cardíaco ou por um problema nos vasos. Então, o que acontece nesse tipo estagnante? Eu não consigo fazer o sangue passar adequadamente pela microcirculação. Esse sangue vai chegando lentamente na microcirculação e vai ficando meio que parado. Então, diminua o fluxo de sangue na microcirculação e esse sangue fica muito lento na microcirculação. Ele fica estagnado na microcirculação. Então, eu chamo isso de hipóxia tipo estagnante. Estagnante, tipo estagnante. Você vai ter o quê? Menos fluxo de sangue pela microcirculação. Esse fluxo de sangue reduzido pela microcirculação faz com que o tecido extraia o oxigênio disponível e esgote a oferta. Então, você está passando muito lentamente o sangue pela microcirculação. Ele está ficando muito paradão ali. O tecido consome o oxigênio e começa a entrar em sofrimento, porque não tem renovação de oxigênio na microcirculação. Segundo tipo de hipóxia, chamada tipo anêmica. O que é hipóxia tipo anêmica? Você diminui a oferta de hemoglobina. Então, você vai diminuir a passagem de hemoglobina pelos tecidos, levando menos oxigênio. Eles vão ficar hipóxicos. Isso acontece tipicamente nas hemorragias. Você perde volume circulante, perde sangue, perde hemoglobina, perde transporte de oxigênio para os tecidos. Então, o tecido vai começar a sofrer uma hipóxia chamada tipo anêmica. Existe um terceiro tipo de hipóxia, que eu falo que é a hipóxia pleonástica, que é chamada hipóxia tipo hipóxica. Um pleonasmo. Hipóxia hipóxica. Isso aqui decorre do déficit de saturação de oxigênio. Ou seja, o sangue recebe pouco oxigênio. Então, você tem hemoglobina, você tem boa situação cardíaca, mas quando o sangue passa pelo pulmão, por exemplo, ele começa a receber menos oxigênio. Isso acontece, por exemplo, no tromboembolismo pulmonar, onde você tem pouco sangue passando pelo pulmão, porque os vasos pulmonares estão obstruídos, passa pouco sangue e leva pouco oxigênio para a circulação geral. Então, você tem uma diminuição da oferta de oxigênio nos tecidos, porque chega aos tecidos um sangue pouco saturado. E não é culpa da hemoglobina. Porque se for culpa da hemoglobina, é hipóxia tipo anêmica. E temos um outro último tipo, que é tipo citoistotóxica. Essa citoistotóxica são as células que não têm muita capacidade de usar o oxigênio. Todo choque vai lesar a célula e na fase avançada vai haver uma hipóxia citoistotóxica. As células e tecidos vão diminuir a sua capacidade de usar oxigênio. Mas no choque séptico, essas toxinas, os mediadores químicos inflamatórios que têm abundância no choque séptico, eles vão também lesar a célula e impedir que ela use adequadamente o oxigênio. Então, são os quatro tipos básicos de hipóxia. Estagnante, anêmica, hipóxica, citoistotóxica. Cada choque vai determinar um tipo de hipóxia. Existe a hipóxia mista. Situações em que você tem um choque por dois tipos de hipóxia. Não tem nenhuma dificuldade disso acontecer. Se você tiver, por exemplo, uma hemorragia, você vai ter uma hipóxia estagnante porque vai chegar pouco sangue do tecido, a circulação vai ser lenta e vai ter anêmica também. Se você tiver um tromboembolismo pulmonar, além de você ter baixa saturação de oxigênio quando o sangue passa pelo pulmão, o volume de sangue que passa pelo pulmão também vai ser reduzido. Então, você vai ter mais de um tipo de hipóxia. E de acordo com o padrão hemodinâmico, é como a gente fala do choque. Quando você ouvir falar que alguém está em estado de choque, geralmente a nossa... nossa conversa é sobre o padrão hemodinâmico do choque. Porque o padrão hemodinâmico, ele é mais fácil de ser reconhecido clinicamente do que o padrão de hipóxia. Então, aqui, com relação ao padrão hemodinâmico, nós vamos falar muito mais da fisiopatologia e de aetiopatogenia do choque quando falarmos esse padrão. O primeiro tipo de choque que a gente vai falar é do choque hipovolêmico. Quando vai acontecer choque hipovolêmico? Quando eu tiver redução do volume circulante de sangue. Então, se eu tiver redução do volume circulante pelas artérias, eu vou diminuir a perfusão aos tecidos, porque eu vou ter menos chegada de sangue ao tecido. Vou colocar o tecido em hipóxia, principalmente estagnante. E se houver hemorragia anêmica? Então, para haver choque hipovolêmico, eu tenho que diminuir a quantidade de sangue circulante. Seja diminuindo o volume plasmático, seja diminuindo o volume total de sangue. Então, tem choque hipovolêmico. Eu diminuo a pré e a pós-carga, cai o débito cardíaco, cai o enchimento capilar, os tecidos entram em hipóxia. No choque hipovolêmico, o transporte de oxigênio aos tecidos está diminuído, os tecidos extraem mais oxigênio e a saturação venosa diminui. Então, eu vou ter menos reserva de oxigênio no sistema venoso, maior extração de oxigênio pelos tecidos, porque chega pouco, eles extraem o máximo que chega e você diminui a oferta. Então, isso é o choque hipovolêmico. Quando você perder até 10% do seu volume circulante, não há problema. O seu organismo consegue compensar. Consegue retirar líquido do espaço intracelular, consegue diminuir as perdas urinárias, consegue manter, acelera o coração para melhorar o débito cardíaco e você consegue compensar. Quando você começa a perder mais de 20% do seu volume circulante, você começa a ter as consequências. Queda da pressão, redução do débito cardíaco, aumento do tono simpático da resistência vascular periférica, tentativas intensas de compensação do estado de choque, mas já começa a haver falência desses mecanismos adaptativos. A pressão, quando ela cai, o débito cardíaco cai, você já tem uma menor capacidade de compensação. E aí você caminha para a acidose e outras consequências. E se você perder 40% ou mais de volume circulante, o risco que você tem é de entrar em falência de órgãos, porque o volume que você tem para fazer perfusão nos tecidos é muito reduzido. Então, aqui nós estamos falando das hemorragias, das desidratações, que são as grandes causas de choque hipovolêmico. Hemorragias, internas ou externas, estados de desidratação, que diminuem o volume circulante, as grandes queimaduras em que você tira o isolante do indivíduo, que a pele isola a perda líquida e a pessoa começa a perder líquido por evaporação, situações em que o paciente tem diurese excessiva, como no diabetes descompensado, no uso inadequado de diuréticos, e a perda por evaporação em exposição a calor excessivo. O indivíduo vai perdendo líquido, perdendo líquido e fica hipovolêmico. Então, quando eu falo choque hipovolêmico, eu estou falando de volume, volume circulante. Segundo tipo de choque é o chamado choque cardiogênico. Esse choque cardiogênico, a culpa é do coração. O coração é que tem incapacidade de bombear volume adequado de sangue. Seja porque ele não se enche bem na fase de relaxamento, na diástole, então o coração não relaxa bem, se enche pouco na diástole, seja porque ele não tem força para bombear o sangue na sístole. Aí você tem uma falência cardíaca, e você vai causar uma hipóxia tipo estagnante, porque o bombeamento de sangue é pequeno, então a passagem de sangue para a microcirculação vai ficar lenta, o sangue vai ficar estagnado na microcirculação, e a perfusão vai diminuir. E quando você tem disfunção diastólica, você tem também congestão pulmonar. Quando você relaxa pouco o coração, enche pouco o coração, você represa sangue no pulmão. E também vai ter hipóxia tipo hipóxica, porque esse sangue represado no pulmão, havendo congestão do interstício pulmonar, você oxigena mal o seu sangue. Esse tipo de choque cardiogênico vai aumentar as pressões de enchimento, o retorno venoso ao coração vai continuar, e a pressão nos átrios, que revela a pressão de enchimento, fica alta. O oxigênio chega menos aos tecidos, que extraem mais oxigênio, e que diminui a saturação venosa, logicamente. As grandes causas são as doenças do coração, as doenças das válvulas cardíacas, as doenças do miocárdio, que perde a compatibilidade, o infarto, é uma grande causa de choque cardiogênico, o infarto do miocárdio, as arritmias, tanto as brade, quanto as taquiarritmias, corações batendo muito devagar, ou corações batendo muito depressa. Muito devagar, ele ajeta sangue em quantidade insuficiente. Muito depressa, ele não tem tempo de enchimento na diástole, então você tem menos volume circulante. E em casos de sepsis, você tem uma miocardite séptica, e o paciente começa também a desenvolver falência cardíaca durante a sepsis. Ele tem problemas causados pela própria sepsis, que podem levar ao choque, e problemas cardíacos também. Depois, o chamado choque distributivo, esse choque aí, o que acontece é uma má distribuição de sangue pelo sistema vascular. Ou seja, você tem até volume de sangue adequado circulando no seu organismo. Você tem volume de sangue, mas os vasos dilatam demais. Então, o volume que você tem de sangue não consegue encher o seu sistema vascular. Certo? Você não perdeu o volume, você não sangrou, não desidratou, mas seus vasos aumentaram a capacidade deles. Quando os vasos aumentam a capacidade deles, o volume que você tem de sangue torna-se insuficiente. torna-se insuficiente. Então, você vai ter essa hipóxia tipo estagnante, tipo estagnante, o sangue vai ficar mais estabilizado, estagnado, parado na microcirculação, não vai ter pressão para fazer esse sangue andar pela microcirculação, e o débito cardíaco vai cair. O volume de sangue que passa ao coração vai ser menor, porque o sangue vai ficar parado lá nas artérias de grande calibre. Esse choque distributivo, ele também diminui a oferta de oxigênio aos tecidos, aumenta a extração e diminui a saturação venosa, coisas que todos os estados de choque vão fazer. E também, você vai ter menos retorno venoso, porque o sangue vai ficar parado na circulação que está dilatada, e vai diminuir a pressão de enchimento, vai diminuir a pressão nos átrios. A pressão atrial, o sangue nos átrios, é menor, porque menos sangue volta ao coração, já que ele está parado lá nos vasos. As grandes causas são essas, o choque anafilático, que você tem uma dilatação súbita dos vasos, mediado por mediadores da inflamação. As lesões dos medulares intracranianas, que provocam relaxamento dos vasos, principalmente dos vasos da metade inferior do corpo. Anestesia, principalmente a raqueanestesia, a pele dural, que você relaxa os vasos da metade inferior do corpo, e eles roubam o sangue para lá. Então, o volume que você tem, de repente, fica insuficiente, porque você dilata seus vasos. E na tireotoxicose, crise tireotóxica, do hipertiroidismo, em que você tem uma grande vasodilatação sistêmica, e isso causa o choque distributivo. O choque séptico, ele é um tipo de choque distributivo. É um tipo de choque distributivo. O problema está na circulação. Mas ele é estudado separadamente, porque o problema atinge a microcirculação. Produtos bacterianos e produtos de inflamação provocam uma dilatação da microcirculação e uma parada de sangue na microcirculação. Ele fica paradão lá, estagnado na microcirculação. À medida que o quadro vai evoluindo no choque séptico, você também tem disfunção cardíaca. Tem lesão intersecial pulmonar. Então, o choque séptico é estudado separado por causa disso. Além do problema na circulação, nos vasos, na microcirculação, ele também causa dano cardíaco, também causa dano pulmonar, e você vai tendo muitos tipos de hipóxia. Todos os tipos de hipóxia vão acontecer com o choque séptico. Você vai ter, então, alterações do enchimento ventricular, o volume de sangue que chegou ao coração vai diminuir ao longo do tempo. Você vai ter menor transporte de oxigênio aos tecidos, se aquele está parado na microcirculação. Vai diminuir a extração de oxigênio, porque a célula sofre hipóxia citotóxica, e a saturação venosa de oxigênio vai estar reduzida em algum momento, aumentada em outro. Então, o choque séptico, ele vai dançando nos mais variados tipos de hipóxia e nos mais variados tipos de consequências hemodinâmicas, que causa choque séptico e infecção. Qualquer infecção. Principalmente por grã negativo, mais do que por grã positivo. E as infecções pulmonares e as infecções urinárias são as principais causas de sepse e choque séptico na nossa prática diária. E o penúltimo tipo é o choque obstrutivo. O choque obstrutivo, durante muito tempo, ele foi chamado também de cardiogênico. Mas ele não é um choque cardiogênico. O choque obstrutivo é um choque que você diminui a chegada de sangue ao coração. Então, o coração está bom. O problema não é no coração, não é nas válvulas cardíacas. É na chegada de sangue, na passagem de sangue para o coração. O coração recebe, principalmente o coração esquerdo, recebe menos sangue no ventrículo esquerdo, ejeta menos sangue e diminui a perfusão nos tecidos, provocando hipóxia estagnante e ou também tipo hipóxica, como é no tromboembolismo pulmonar. Então, o tromboembolismo pulmonar é um grande exemplo de choque obstrutivo. Você bloqueia a circulação pulmonar. A passagem de sangue do pulmão para o ato esquerdo vai diminuir. Então, o coração esquerdo vai se encher com menos sangue, mas a culpa não é do coração esquerdo. A culpa é da circulação pulmonar, que está bloqueada. Passa menos sangue pelo pulmão, chega menos sangue ao coração esquerdo. Então, esse choque obstrutivo, você enche mal o coração. Então, ele não pode ser classificado como cardiogênico, porque o problema não é com ele. A pressão de enchimento vai estar aumentada, porque às vezes o sangue está retido lá no ato direito. Então, você vai ter um entumecimento do ato direito. E as demais consequências? Redução do transporte, aumento predominante, tem um período que aumenta, depois um período que reduz à medida que o tecido vai entrar em sofrimento. Ele vai começar a consumir menos para tentar manter o seu equilíbrio. E a saturação venosa de oxigênio vai ser reduzida. Então, nós temos as principais causas, o tromboembolismo pulmonar e o tamponamento cardíaco, onde você tem líquido no saco pericárdico, que não deixa o coração fazer a diástole correta. No pneumotórax, você colaba o pulmão, diminui o fluxo de sangue que você manda. Aquele pulmão não manda mais sangue para o coração. Então, você tem um problema. E se você obstruir as veias pulmonares, que não chega mesmo sangue ao coração esquerdo. O tromboembolismo pulmonar, no nosso dia a dia, é a causa principal de choque obstrutivo. Obstrutivo. E temos o choque misto. Choque misto, quando o paciente já é cardiopata, tem uma infecção, o paciente tem uma infecção em sangra, o paciente tem uma lesão cardíaca e uma hemorragia. Então, você pode ter choque misto de várias naturezas. Esse é um esqueminha que fala mais ou menos, repete mais ou menos o que eu falei, de cada tipo de choque, que serve para um resumo final, quando vocês forem estudar o assunto. Certo? Agora nós vamos falar sobre as características evolutivas do choque, e vamos falar também sobre a semiologia do choque propriamente dita. Nós vamos apenas, apesar de nós não termos muito tempo de aula ainda, vamos dar uma pausazinha, para a gente respirar um pouquinho e voltar ao nosso assunto aqui. Ok? Vamos lá, dá uma descansadinha. Cinco minutos. Então, aí, podemos continuar? Ok. Alguns já responderam, então agora vamos entrar no estudo do choque. Eu acho esse assunto muito legal, não sei se vocês estão gostando, mas é um tema muito interessante. Melian, bastante instigante, muito bacana saber do choque, não sei se vocês estão gostando, mas ele é bastante legal. Um estudo que é muito bom da gente fazer. Muito bom. Então, falamos dos vários tipos de choque, falamos das várias situações que levam ao choque, falamos daí dos perigos do choque, agora é muito importante a gente saber por que que esse estado de choque é tão significativo, por que causa tantos problemas para as pessoas. Vocês vão ter mais aulas de choque, vocês vão estudar choque em clínica médica, vão estudar choque em terapia intensiva, vão ouvir muito falar desse tipo de problema, de complicação. Então, essa aqui é a nossa apresentação inicial, para vocês do que é o estado de choque, do ponto de vista semiológico. Muito bom. O choque geralmente evolui em três fases. Essas três fases, elas não são estanques. Nem sempre dá para você pegar o paciente, ah, agora ele está na fase 1, ah, agora ele está na fase 2, ah, agora ele está na fase 3. Não dá. Depende. Às vezes o choque se instala tão rapidamente que quando você diagnostica o paciente, ele já está numa fase avançada. Às vezes um choque séptico, por exemplo, se instala tão rapidamente que você já pega o indivíduo, estava bem umas horas atrás, um tempo atrás, e rapidamente ele evolui para uma fase avançada de choque. Uma grande hemorragia também. O paciente sangra excessivamente e rapidinho ele vai lá para a fase avançada do choque. Então, a gente dividiu o choque em três fases apenas para compreensão didática. Na prática médica, nem sempre dá para você acompanhar isso direitinho. Cada uma das fases, não. O caso é que na fase 1, você tem o chamado choque compensado. Ou seja, as tentativas do organismo de se adaptar à menor perfusão estão funcionando. Então, você ainda mantém o paciente com a pressão arterial adequada, você ainda consegue perfundir os tecidos, não tão bem, mas ainda consegue perfundir. Você faz a vasoconstrição periférica, roubando sangue da pele, das vísceras, mandando sangue mais para o centro do corpo, mais para a função cardíaca e cerebral. Você economiza líquidos corporais, você ativa o sistema renina-jotensina-aldosterona, você ativa muito o sistema simpático, aumentando a frequência cardíaca, tentando manter a pressão arterial. Então, você faz esses fenômenos e com isso, você mantém ainda compensado. nessa fase do choque, o médico tem que estar muito atento, porque apenas taquicardia, taquipneia, algumas alterações discretas, são próprias dessa fase inicial. Então, não tem ainda o grande achado do estado de choque, que é a hipotensão arterial. Ainda está compensado. Então, o que você tem? Menos manifestações clínicas, extremidades ficam frias, diminui o volume urinário, mas é difícil você perceber isso, a não ser que você já esteja monitorando a diurese do paciente, não é fácil você perceber que o paciente está em oligúria, na fase inicial do choque. Então, o paciente começa a ficar, às vezes, um pouco mais letárgico, um pouco mais sonolento, taquicárdico. Você olha a pressão dele, ainda está com a pressão boa? Você fala, não, está bom ainda. Mas ele já pode estar caminhando para o estado de choque. E você agindo nesse momento, a resposta ao tratamento é boa, desde que você consiga controlar a causa do choque. Aí o paciente passa para a fase 2. A fase 2, o que vai acontecer é a falência dos mecanismos compensadores. Então, o paciente começa a ter uma grande manifestação dessa fase, que é a queda da pressão arterial. Vai caindo a pressão arterial e vai diminuindo de maneira marcante o fluxo sanguíneo aos tecidos. E os tecidos, órgãos e tecidos, começam a manifestar disfunções. Começa a subir a creatinina, o coração começa a ficar hipocontrátil, você começa a fazer metabolismo anaeróbico, começa a haver uma congestãozinha pulmonar, diminui mais ainda a atividade neural, então o indivíduo começa a ficar mais sonolento, mais prostrado. Então, você vai começando a ter a hipoperfusão tecidual. Os tecidos começam a sofrer, a ter dificuldade de ter oxigênio, extrair muito oxigênio, ter menor redução de oferta. E aí, você vai ter o paciente com todas as manifestações clínicas. O choque, então, fica pra você, a cara pra você. E você ainda pode reverter, mas você vai ter que agir mais rapidamente do que antes. Você vai ter que agir muito rapidamente, senão o paciente caminha pra fase 3. A fase 3 é caracterizada pela falência da perfusão. Então, o que vai acontecer? Você vai usar todos os mecanismos adaptativos, vai produzir reino, jutecina, adosterona, vai fazer descarga adrenérgica, vai tentar de todo jeito melhorar a perfusão aos órgãos e tecidos, mas a chegada de sangue vai continuar baixa. Então, o sangue vai ficar parado na microcirculação, porque você não consegue fazer o sangue chegar ali pra empurrar o sangue pra frente. Então, vai ter a chamada estase da microcirculação. Quando o sangue fica estagnado na microcirculação, ele começa a sair líquido para o intestício e não voltar. Começa a fazer metabolismo anaeróbico. A hipóxia tessidual é muito severa. E aí, você começa a ter a falência de órgãos. O que caracteriza esse estado de choque é a falência múltipla de órgãos. A hipóxia é muito grave, o metabolismo celular diminui, começa a haver morte tessidual, começa a haver dano celular, e às vezes, mesmo você recompondo a perfusão, mesmo você melhorando a pressão do paciente, mesmo você melhorando a volumia do paciente nessa altura do campeonato, as lesões que os órgãos sofreram são tão graves que ele não volta mais ao normal. Eu já vi acontecer isso, a paciente jovem que ela teve vários momentos que ela teve estado de choque, uma gravidez complicada, ela foi tendo estados de choque, ela é estabilizada, mas tinha que voltar à cirurgia, estabilizada, mas teve hemorragia, então ela foi permanecendo muitas horas em estado de choque, a gente conseguiu manter a pressão dela normal, conseguiu melhorar a hemodinâmica, mas ela foi desenvolvendo progressivamente insuficiência renal, insuficiência hepática, porque a lesão dos órgãos, a hipoperfusão já tinha causado lesões definitivas nos órgãos. Então esse choque, ele é muitas vezes chamado também de choque irreversível, essa fase 3, você tem muita dificuldade de reverter esse choque e o risco de acontecerem sequelas é grande. Essas fases, elas determinam determinadas manifestações clínicas, elas provocam determinadas manifestações clínicas, que então nós vamos estudá-las de acordo com a evolução. Então inicialmente, naquela fase inicial do choque, o que a gente tem é isso, grande atividade adrenérgica, então o paciente tem taquicardia, pode ter ou inquietação ou sonolência ou confusão, é mostrando que já existe um pouquinho de hipoperfusão cerebral, palidez, pulsofine rápido pela redistribuição de fluxo sanguíneo, você tira sangue da pele para levar para outros órgãos, o paciente fica com pulso rápido e ou tem ou não redução do volume urinário. Então essa é a manifestação inicial e a maioria dos médicos nem suspeita de choque nessa fase inicial. Mas se você tem um paciente com alguma doença que cause choque e começa a ter essas manifestações iniciais, comece a se precaver. Esse paciente pode estar evoluindo para o estado de choque. Depois vem as manifestações que acontecem já na fase 2, chamadas manifestações típicas do estado de choque, onde a hipotensão arterial é a principal manifestação. O paciente fica hipotenso, taquicárdico também, frio, pálido, menos o choque séptico, o choque séptico faz o paciente ficar na fase inicial com as extremidades quentes, porque é um choque que abre a microcirculação. Então na fase inicial, como o sangue fica mais retido na microcirculação, as extremidades ficam quentes por um tempo, por um tempinho. Então o que você vai tendo aqui nessa fase? Sinais de hipoperfusão, aos órgãos, espinéia, cianóseo, ligúria, que isso aqui você está vendo que está chegando menos sangue a órgãos e tecidos. E o grande achado, hipotensão arterial. Então a hipotensão arterial é o momento em que a maioria dos estados de choque é diagnosticada clinicamente. É nessa fase que os médicos fazem diagnóstico de estado de choque. E depois você tem as manifestações tardias, caracterizadas pelas falências, principalmente renal, cardíaca, são as que chamam mais atenção. Renal, cardíaca e pulmonar são as principais falências que a gente tem no estado de choque avançado. Como o sangue está circulando lentamente, está ficando muito estagnado na microcirculação, é comum ativar a cascata da coagulação e você ter coagulação intravascular disseminada, que é o estado, uma característica do choque avançado. A coagulação intravascular disseminada é um dos sinais mais graves do choque. É o principal sinal de um choque que está evoluindo muito mal. Porque além de você ter dificuldade de perfusão aos órgãos e tecidos, uma microcirculação parada que não é suprida, você ainda vai ter coagulação trombos, microtrombos formados por todo o interior dos vasos, dificultando mais ainda a perfusão. A acidose é uma manifestação, mas ela às vezes nem é tão tardia, principalmente naquelas hipóxias hipóxicas que o paciente já desenvolve a acidose mais tempo. Aí ele vai para a disfunção hepática, para a paralisia do intestino, para a translocação de bactérias intestinais para a corrente sanguínea, pode ter uma ativação das enzimas intrapancreáticas e pancreatite, não tem resposta imune e carbaracteriza finalmente isso, falência múltipla de órgãos e sistemas e o óbito do paciente. Dá para a gente entender que quando você não tem perfusão aos órgãos e tecidos, você vai caminhando para isso aqui mesmo, para a fase final do choque. Como que a gente faz exames complementares no choque? A primeira coisa que a gente vai fazer, como já falei, é reconhecer que o paciente está em choque. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso quando ele está hipotenso. Aí você já começa a agir rápido. Tudo aqui é rápido, muito rápido que você tem que fazer. Nos exames, o que você vai fazer de exames? Primeiro, se possível, você vai avaliar a pressão arterial média. Porque essa pressão arterial que a gente mede com o nosso aparelhinho no braço do paciente é um método indireto e às vezes você não detecta pressão nenhuma, você não escuta os batimentos e fala que a pressão está zero. Mas não é verdade se o paciente está vivo. Então, a pressão intra-arterial, você funciona a artéria radial do paciente e mede a pressão dentro da artéria. Essa vai ser a pressão real de perfusão dos órgãos e tecidos. é uma maneira que você tem de monitorar a melhora ou não da perfusão. Então, reflete muito bem a pressão da raiz da horta e a pressão com que os órgãos estão sendo perfundidos. Nem sempre usamos isso não. Está de choque. Porque você tem que funcionar uma artéria, deixar essa artéria funcionada, usar algo um pouquinho de anticoagulante. Então, nem sempre é usado isso. E não pode ficar muito tempo com a artéria funcionada porque ela pode trombosar ou fibrosar. Segundo, a medida da pressão venosa central. É uma medida que a gente mede a pressão no átrio direito. Isso mede a pressão de enchimento do coração. É para você ver se o coração está se enchendo bem no átrio direito. No choque hipovolêmico, no choque distributivo, a pressão no átrio direito cai. No choque hipovolêmico tem menos volume para encher o átrio direito, a pressão lá vai cair. E no choque distributivo o sangue vai ficar roubado na circulação periférica vai voltar menos para o átrio direito. E aí você vai ter uma diminuição da pressão venosa central. É bom para você saber se você deve ou não deve dar volume para o seu paciente. No choque hipovolêmico, no choque distributivo eu vou dar volume. Se eu der volume no choque cardiogênico eu caso congestão pulmonar no meu paciente. Então, como é que eu faço para medir a pressão venosa central? Eu punciono na veia subclávea ou a veia jugular do paciente passo um catéter que vai até o átrio direito. Essa pressão venosa central corresponde à pressão no átrio direito e corresponde à precarga do VD, à pressão de enchimento. E indiretamente a pressão no ventrículo direito e no capilar pulmonar. Mas a maioria do que me interessa é isso aqui. Pressão venosa central e a pressão no átrio direito reflete a precarga. O volume de sangue está voltando ao coração. Choque polvolemico, choque distributivo, essa pressão cai. Então, isso me ajuda no diagnóstico do choque. Se eu tiver um choque obstrutivo, o sangue não está chegando ao coração esquerdo. Está passando pelo átrio, mas não está chegando ao coração esquerdo. Essa pressão vai aumentar. Choque obstrutivo. Choque cardiogênico, o coração não está bombeando. Se ele não está bombeando o sangue que recebe, a pressão lá no átrio vai aumentar. Está chegando o sangue no átrio, tentando passar para o ventrículo esquerdo, o ventrículo esquerdo não bombeia. Então, você vai aumentar a pressão no lado direito do coração e vai aumentar a pressão no lado direito. Então, choque obstrutivo e choque cardiogênico aumenta a pressão venosa central. choque polvolemico e choque distributivo diminuem a pressão venosa central. Muito importante saber isso aqui. É uma medida fácil de fazer, você faz à beira do leito do paciente sem nenhuma dificuldade, nem precisa de equipamento especial. Já aqui na pressão de artéria pulmonar, você vai ter que usar um catéter especial, o chamado catéter de quatro lumens. Você vai passar esse catéter também por uma veia central e vai colocar uma ponta do catéter no átrio, uma ponta do catéter no ventrículo direito, uma no átrio direito, uma no ventrículo direito e com isso você vai estimar a pressão na artéria pulmonar, estimar a pressão provável no átrio esquerdo, estimar a pressão no átrio direito. Então, o que você precisa aqui é de um catéter especial e aqui, muitas vezes, você vai precisar de um equipamento para medir isso. Então, esse catéter de quatro lumens, ele é feito só em serviços especializados, não é um rotineiro. Você pode usar esse catéter para infundir líquidos, para colher sangue e para avaliar a pressão lá embaixo no ventrículo direito, lá na saída da artéria pulmonar e cá no átrio direito também. Então, isso aqui é um procedimento de terapia intensiva, é um procedimento de CTI, você não vai fazer isso no seu dia a dia. Essa avaliação da PCO2 pela mucosa gástrica ajuda você a ver a saturação venosa de oxigênio. Não é também uma medida rotineira. A pressão venosa central é mais rotineira do que essas duas avaliações aqui, que dependem mais de equipamento especial, mas podem ser feitas em CTIs de centros melhores, você já tem isso à vontade. E depois você vai medir isso, dosar o lactato plasmático. O lactato plasmático é um ótimo marcador de acidose. Você não precisa medir o pH do sangue. Se você medir o lactato e ele estiver alto, mesmo com o pH do sangue normal, o paciente está fazendo metabolismo anaeróbico. E à medida que você vai controlando o choque do paciente, só quando o lactato cai, quando ele para de fazer metabolismo anaeróbico, é que o organismo está voltando ao normal. Também, a saturação venosa de oxigênio, o sangue da artéria pulmonar, você pode medir. Isso aí são parâmetros auxiliares para você acompanhar a melhora ou não do estado de choque. E a gasometria arterial, que você avalia a pressão de oxigênio do sangue, a pressão de CO2 e o pH. Essa gasometria é muito valiosa, porque ela reflete se o paciente está em acidose, se está em alcalose, se está com baixa tensão de oxigênio no sangue ou não. Então, é um parâmetro muito importante para você acompanhar a evolução do choque. O lactato e a gasometria juntos vão avaliar isso, o equilíbrio ácido básico do organismo decorrente do estado de choque. E você pode fazer essa diferença veno-arterial de CO2 entre o PCO2 e o sangue e o PCO2 arterial, sangue venoso e na artéria pulmonar, mas você vai precisar do catéter de 4 lumens para fazer essa diferença. Tudo isso é para você ver o estado de uso de oxigênio, o estado perfusional do organismo. O estado perfusional. O pessoal tem feito muito assim, medir a saturação de oxigênio por oxímetro de pulso, dosar lactato, contar a plaqueta para ver se o paciente não está tendo coagulação intravascular, usam os exames mais simples no dia a dia, mas você tem essa disponibilidade. E aqui, outros elementos que a gente usa para acompanhar, até mesmo para ver se melhora, uma das coisas interessantes é a função renal para ver se o paciente está melhorando. O paciente quando melhora de choque, ele começa a melhorar, diminuir o lactato e melhorar a função renal. Começa a urinar mais. Quando você está urinando bem, geralmente é sinal que está se recebendo bem, fazer uma fotografia, agora, a gravação de horas, a opção acompanhar, a situação de transição de transição. Então, essa é a para vocês de uma apresentação reconhecial para que vocês compreendam o tamanho do problema, que vocês compreendam a complexidade, mas saem lá e referem esses desenhos e fazem as licenças de energia de novo, para detectar mais e mais pacientes no círculo e no estado da choque. Então, vamos ficar aqui hoje, vamos ficar para que nesse ano 2020, a vida de vocês no Natal.